Olá, amigos! O que significa uma atividade adaptada na sala de aula regular para alunos com necessidades educacionais específicas? Antes de responder, eu devo agradecer à professora Laudizia Maria de Araújo pela sugestão do tema, que realmente é muito importante. E agora eu me dirijo aos professores da Escola Municipal de Primeiro Grau José Araújo Neto, de Ceaba, na Bahia, mas, logicamente, também a todos os professores das outras escolas que, porventura, têm alguma dúvida sobre o assunto. Então, vamos lá! Nós temos dois caminhos a seguir para entender o que determinam as leis sobre isso. O primeiro é que nós devemos estar cientes de que os objetivos das leis de inclusão, e aí nós incluímos LDB, LBI, Lei de Proteção Autista, diretrizes estaduais, diretrizes municipais, etc., são, primeiro, garantir que cada aluno, independentemente de suas características e dificuldades, estejam sempre evoluindo no seu aprendizado, a partir daquilo que sabem, dentro de seu nível de entendimento. Ponto 2, estimular as habilidades e competências dos alunos, independentemente de suas características e dificuldades, para que desenvolva sua autonomia futura, é o que nós mais queremos. E ponto 3, promover a socialização, socialização entre todos, independentemente de suas características e dificuldades, também, lógico, e preparando-os para a verdadeira inclusão social. Esses três objetivos são, não só objetivos legais, como deveriam ser objetivos morais da sociedade como um todo. Mas, infelizmente, nós temos que ser obrigados, por lei, a fazer coisas que, na realidade, deveriam ser atitudes naturais nossas, já que a nossa missão como educador deve ser focada no desenvolvimento de cada aluno, individualmente, analisando suas dificuldades, ajudando cada um no seu desenvolvimento, desenvolvimento como um todo. Mas, o pior é que, mesmo havendo leis, ainda tem gente que tenta interpretá-las no sentido de prejudicar o aluno, em vez de ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, vamos à prática com um exemplo real. Vamos imaginar que nós temos, e nós temos mesmo, uma sala de aula do nono ano, com 27 alunos, todos neurotípicos, três alunos com deficiência intelectual, um desses no nível, digamos, sexto ano, e os outros dois no nível do sétimo. Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. Primeira opção, que muita escola está adotando, é a escola que adotou o sistema de exclusão escolar, em vez de inclusão. Nesse caso, basta dar a aula para o nível do nono ano. Basta ignorar a diferença de nível entre eles e os deficientes, e passar para esses três alunos as mesmas tarefas, mesmas avaliações, mesmo tudo, como muitos professores dizem que tem que ser, sem fazer nenhuma adaptação. O que vai acontecer? Lógico que o aluno especial, quando recebe uma tarefa que está fora do seu nível de entendimento, ele não vai entender nada, é óbvio. E, além de tirar zero, se for uma avaliação, por exemplo, ele vai ter a sua autoestima totalmente reduzida, vai cair a sua autoestima, e vai poder piorar todos os seus sintomas, porque baixando a autoestima, certamente os sintomas vão piorar. Lógico que uma das consequências pode ser o abandono da escola, isso é claro. Para esses alunos, o interessante é que os professores colocam nos boletins e no histórico final do fim do ano também. Zero, em todas as notas. E nas observações, eles anotam, aprovado por ser aluno de inclusão. Gente, não só o aluno vai se sentir excluído o tempo todo e terá sua autoestima totalmente anulada, e nunca mais vai conseguir se desenvolver, mas como os pais também vão entrar em desespero, sem saber o que fazer. Vamos para a opção 2, que eu considero a única válida, se bem que a opção 1 é a que mais está sendo utilizada. Vamos para a 2. Se a nossa escola adota o sistema de inclusão escolar real, verdadeiro, responsável, nós temos que ter em mente que nossos alunos, com necessidades educacionais específicas, têm que se sentir aprendendo todos os dias, em todas as aulas, principalmente porque é dessa forma que nós vamos elevar a autoestima deles. E mantendo essa autoestima elevada, as suas dificuldades, os seus sintomas também vão sendo reduzidos. A gente vê isso claramente. Então, as nossas aulas têm que garantir que eles estejam se sentindo muito bem e se sentindo incluídos em seus colegas. Mas como fazer isso? Aí é que está. Esse é o papel principal das adaptações das tarefas e avaliações. A adaptação é exatamente para isso. Vamos ver o exemplo real, então. Vamos dar uma aula de matemática para essa turma do 9º ano. Analisamos o tema. Então, vamos pegar o livro ou o modo e vamos abrir o primeiro capítulo, a primeira unidade letiva, que eu observei aqui para dar o exemplo. E está lá. Potenciação e radiciação. Então, esse é o tema da aula. Bom, a partir dessa análise, nós vamos preparar os roteiros ou estudo dirigido, já que a aula, essa aula inclusiva, não pode ser uma aula tradicional, não pode ser uma aula só expositiva, com os alunos todos enfileirados, não. Tem que usar uma nova metodologia, tá? Senão, não tem jeito. Então, vamos preparar os roteiros para os alunos que estiverem no nível do 9º ano. Esses roteiros são fáceis de preparar, porque já vem no próprio livro, no próprio modo. Aqueles questões lá. Preparado isso, vamos agora preparar o roteiro dos alunos que têm uma diferença no nível intelectual. Vamos pegar aquele aluno único que está no nível do 6º. Então, nós vamos usar a mesma figura do tema da aula, potenciação e radiciação, o mesmo colorido, os mesmos desenhos, inclusive o mesmo nome, que no caso é potenciação e radiciação. Mas vamos preparar um roteiro de estudo dirigido exatamente no nível dele, 6º ano, onde o que ele vai ter que demonstrar, aprender, aliás, são as bases para potenciação e radiciação, fazendo cálculos com os números naturais, que é o que eles devem aprender no 6º ano. E que muitos alunos que já estão no 9º têm dificuldade, o mais interessante é isso. Mas ele só precisa aprender isso, cálculo com o número natural, baseado naquele tema. Só precisa que o professor tenha criatividade para fazer isso. É até uma oportunidade para ver quem são os alunos que a gente acha que estão no nível do 9º ano e que estão com dificuldade de cálculo, até com o número natural. Pronto, feito esse roteiro, vamos agora fazer a mesma coisa para os alunos, aqueles dois que estão no nível do 7º ano. Esses também vão aprender as bases para potenciação e radiciação, só que eles vão fazer cálculos com números inteiros, com mais, menos, etc. Que é exatamente o que eles devem aprender agora. Logicamente, cálculo com números inteiros, também pode ter gente que acha que está no 9º ano e está com dificuldade de fazer. É uma oportunidade da gente checar isso. Bom, agora vem a aula. A aula tem que seguir uma orientação diferente. A metodologia IUP de dinâmica grupal, que é a que nós temos, a que nós desenvolvemos e que nós recomendamos, está à disposição de vocês. Ou pode usar qualquer outra metodologia. O importante é que a metodologia permita alcançar os mesmos objetivos, ensinando, garantindo a aprendizagem de todo mundo. Não pode ser uma metodologia em que algum aluno fique abandonado. Todos vão se sentir fazendo isso, aprendendo alguma coisa que é relacionada ao tema, potenciação e radiciação. Só que cada um vai trabalhar dentro do seu nível de entendimento. Lógico que os alunos do 6º e do 7º não vão fazer potência nem radiciação, mas eles vão trabalhar nas bases para a potência e a radiciação. Nessa nossa experiência durante esses anos todos, só o fato desses três alunos estarem aprendendo cálculos com números inteiros, no caso do 6º ano, e com números naturais, no caso do 6º ano, numa aula de potenciação e radiciação, tem feito com que no cérebro deles o tema fique gravado. Mas gravado de tal forma que mais tarde eles acabam tendo muito mais facilidade quando eles chegarem ao nível do 9º ano. Isso tem acontecido e tem espantado os professores. Isso é, na realidade, o que? Adaptação de atividades, adaptação de avaliações, adaptação de dever de casa. No caso do dever de casa, a adaptação tem que ser muito mais séria. Por quê? Porque os pais não podem perceber os filhos com dificuldade de fazer um dever. O dever tem que ir para casa, o professor tendo certeza que aquela criança vai saber resolver o dever sozinho. Porque aí o pai vai ficar satisfeito, a mãe também não vai atrapalhar o desenvolvimento dessa criança. Bom, logicamente, como vocês podem ver, o professor terá que dar essa aula por meio de roteiros de estudo dirigido, organizando os alunos em grupos, para que ele tenha, ele, professor, tenha a possibilidade de dar explicações específicas dentro de cada grupo. O professor senta junto com os alunos em cada grupo. Se o professor quiser dar uma aula inclusiva, ou achar que pode dar uma aula inclusiva, utilizando o método tradicional, com aula totalmente expositiva, alunos em fileira, etc., eu acredito que ele vai entrar em estresse e, possivelmente, vai necessitar de apoio psiquiátrico muito em breve. Tem que tomar cuidado com isso. Tem professor entrando em crise, porque não quer mudar o método. Agora mesmo, na aula que nós demos de metodologia educacional em Jacobina, nós tivemos uma professora que está fazendo o nosso método há mais de um ano, que me segue direto. Ela está alegre, feliz, satisfeita. Ela disse que nunca sentiu a aula tão prazerosa, nunca mais teve estresse como professor. Então, o método da aula em grupos operativos é o único que eu considero eficiente para garantir a aprendizagem real de todo mundo, usando as adaptações direcionadas ao nível de cada um. Então, como nós podemos ver? 1. Se nós não adaptarmos o conteúdo do tema da aula para o nível de cada aluno, nós vamos promover a sua exclusão em vez de inclusão. Os alunos com necessidades educacionais específicas não entenderão nada e vão se sentir abandonados. Se o tema da aula do aluno com necessidades educacionais específicas também for diferente do tema da turma normal, nós também estamos promovendo a sua exclusão em vez de inclusão, já que ele vai perceber que a sua aula é uma e a dos colegas é outra. Isso se aplica, como vimos, a tarefa em sala, a tarefa para casa e todo tipo de avaliação, oral, escrita, seja lá o que for. E no processo de avaliação, a gente vai mais adiante ainda. As questões das avaliações para os alunos com necessidades educacionais específicas devem ser aquelas, devem ser elaboradas pelo professor, tendo certeza de que o aluno já entende as questões e vai saber responder todas elas. e nunca podemos preparar avaliações em que o aluno não saiba. Não tem sentido isso, certo? E tem muita pessoa que faz isso. Ah, porque a prova é essa, é padrão. Prova padrão é para aluno padrão. Tá bom? Isso as leis definem. Isso tudo é importante porque o aluno com necessidades educacionais específicas, mais que qualquer outro aluno neurotípico, precisa se sentir vitorioso na aprendizagem. Para que a sua autoestima estimule o seu cérebro a melhorar a sua capacidade de entendimento e de aprendizagem. Bom, então tá aí. A partir de agora, eu peço que vocês analisem o que eu disse para trazer as dúvidas que vão surgir, com certeza. Eu vou digitar tudo isso que eu falei, vou tentar digitar agora, nessa conversa, e vou publicar no nosso blog, que é robertoanderson.blogspot.com O vídeo vai estar publicado no nosso canal do YouTube. Assim, quem preferir ler, em complemento ao vídeo, o texto vai estar publicado, então, à disposição de todo mundo. Tudo isso e muito mais está nesse meu último livro aqui, que é Estudos sobre Educação e Inclusão Responsável. Quem quiser me mandar alguma sugestão, pergunta, questionamento, manda para o meu e-mail, robertoanderson.blogspot.com E fiquem atentos quando eu estiver na cidade de vocês, para que a gente possa nos reunir, fazer uma palestra nas suas escolas, reunir com os professores, alguma coisa assim. E se eu estiver fazendo algum curso, alguma palestra, inscrevam-se para nós podermos nos ver e tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias. Ok? Um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.